Papá, afinal o que é que eu te fiz? Quero perceber o que é que eu te fiz, papá? Por que que papá não vai visitar mamá? Tirar festa, tirar sábado, tirar tudo vivo lá na sopa de mamá? Para aqueles seis meses no asilo de Machacilo, papá, vai ir descansar. Por que que papá não vai descansar lá? Em casa! Não, papá, tem pessoas da tua idade! Sou Mauso está lá, sou Armando está lá. Não sabe quem? DJ lá. DJ Fias está lá também. Custa papá pegar o testamento e assinar The Rato Bias. Tudo isso aqui é para ti. Não quero. Vai para a Sino de Machacilo lá. Vamos falar coisas da tua idade. Falarem de trombose, diabetes. Começarem a preparar as vossas mortes lá. Dizer que, ah, meu cachorro tem que ser o pão preto. Põe um bocadinho de doirado lá em cima. Por que que não vai? Letra, bolha de fogo! Ainda não entendei, a bateria já está. Não vai aparecer. Malabassane... Malabassane! Que que se passa? Que se passa, ok, não sabemos o que se passa. Que se passa com papá, do Bias? Nem eu não sei. Que se terei papá do Bias?